Boa tarde a todas as pessoas que acompanham essa atividade. Física online, que é promovido pelo Departamento de Física da Universidade Regional do Caliri, Laboratório de Ensino de Ciências da Universidade Federal do Maranhão, o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, Polo 31, também da Universidade Regional do Caliri. Boa tarde para quem acompanha pelo YouTube. Eu sou o André Flávio e hoje o assunto vai ser tecnologias digitais. Hoje o assunto é o sensoriamento remoto para a prática da educação ambiental no ensino da física, com a doutora Francineide Amorim Costa, da Universidade Federal do Caliri. E conosco aqui dentro da sala, hoje nós temos o professor Claudio Dantas, que é professor do Departamento de Física da Universidade Regional do Caliri e coordenador do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, Polo 31. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E antes de passar a palavra para a professora Francineide, eu gostaria de informar que, excepcionalmente amanhã, conforme o prometido, às 15 horas, será publicado neste canal a palestra da professora Carolina Aranha sobre tecnologias digitais e metodologias ativas, que é significando o ensino de ciências, que no dia que estava programado para ser a live, nós tivemos vários problemas tecnológicos, então fizemos a gravação e amanhã, às 15 horas, será disponibilizado neste canal. Então, a professora Francineide é licenciada em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, possui mestrado e doutorado em Meteorologia pela Universidade Federal de Santina Grande e pós-doutorado em Ensino de Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é colaboradora da Universidade Regional do Caliri, no Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física e professora da Universidade Federal do Caliri. Então, seja bem-vinda, professora, e muito obrigado por aceitar o convite de estar conosco hoje, então fica à vontade, com a palavra, após a sua exposição, retornaremos eu, professor Cláudio, para poder dialogar com você, ok? Certo, eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande, né, estar aqui, estar aqui junto com o Cláudio, que tem sido um parceiro já, né, a gente já tem começado alguns trabalhos aí juntos, e muito obrigada mesmo pelo convite. Já posso iniciar? Pode. Tudo ok, né? Então, boa tarde a todos, né, o André já me apresentou, né, sou a professora Francineide, e recebi esse convite para ministrar essa palestra. Na verdade, o intuito da palestra é divulgar um pouquinho do produto do pós-doutorado, né, que foi realizado. Então, eu cheguei a ministrar na URCA, também na minha instituição, na UFCG, em Cajazeiro, estamos bem. Algumas coisinhas eu incrementei, mas, basicamente, a gente vai tratar hoje sobre a importância da educação ambiental. Então, o tema da palestra é o censuramento remoto para a prática da educação ambiental no ensino de física. E, dentro dessa temática, a gente vai trazer um pouco da importância da temática, e como utilizar o censuramento remoto para tentar colaborar com essa temática. Então, só para a gente descontrair um pouco, você já passou o slide para vocês? que está tendo um delayzinho aqui. Às vezes eu vou falando, vendo minha tela, mas para vocês não aparecem. Então, é... Se escalando aqui, uma grande montanha, para ela ser incluída, né, dentro do nosso... O nosso sistema de ensino... O nosso sistema de ensino... Ou seja, para que... Conscientização, né, para a preservação da terra, ela... Ela... Chegue, né, um dia... Realmente a ser uma ação efetiva. Então, eu... 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 Imagino a terra como... Ainda tem... Uma escalada bem maior... Do que... Essa... Aqui... Que eu apresento para vocês... E... Imagino que essa escalada ainda demora, né, Eu acho que a consciência, né, Para a educação ambiental, para a educação... E... Para que isso faça parte... Da nossa rotina enquanto professores... Periódica... Eu imagino que está um pouco diferente ainda, né. A gente ainda tem muito trabalho que fica no discurso, né, Do político... Correto... De mudar... Comportamento... Mas ações efetivas... Enquanto professores... Para que reflitam, né... Os nossos... Estudantes... Eu ainda vejo como poucas, né... Então, assim... Antes de começar... Só para citar um exemplo... Exemplo... A gente educa muito... Quando a gente... A gente consegue... Tocar, né... Tocar na parte mesmo... O sentimento dos nossos alunos... Então, vou citar um exemplo aqui... Que parece que não tem nada a ver... Mas muito me inspirou... Nessa trajetória de... 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 Procurar... Inserir a educação ambiental... Na... Na... Na prática mesmo... De sala de aula... Então, minha filha com... Quatro anos de idade... Estudava numa escola... Que trabalhava com projetos... E o projeto que estava sendo trabalhado... Em determinada unidade... Era... Patinho... E muito me... Surpreendeu um dia... Que ela... Chegou... E falou... Mamãe... É... A gente não... Não pode... Poluir... O rio... E as... As águas... Porque senão... A... Mamãe Patinho... Vai morrer... E os patinhos vão... Ficar... Sem mamãe... E aí... Eu fiquei tão feliz... Com aquela... André... Saiu do ar aqui... Pra mim... É... A professora... Teve uma queda... Na internet dela... Porque saiu... Tanto ela... Quanto... A apresentação... Vou falar com ela aqui... Viu... É... Tá... Inclusive... Tava falhando muito... A transmissão dela... Tá... Tá cortando... É... Só esperar... É... Só esperar ela voltar... Um pouco de paciência... Pra quem tá no YouTube... São os problemas tecnológicos aí... Que a gente acaba enfrentando... Isso... Enquanto a professora retorna... Só lembrando que amanhã... Às 15 horas... Vai o ar... Nesse canal... A palestra da professora... Carolina Aranha... Sobre tecnologias digitais... E metodologias ativas... Ressignificando... O ensino de ciências... Que teve... A participação do professor... Eduardo... Do Departamento de Física... Da Universidade Regional do Cardi... A internet caiu... Contribuindo na... No diálogo... Com a professora Carolina... Atenção... É... Não é borrador... Tem... É... Espelha até lá... Ok... Háão... Tá... Tá bom... Tá bom... Aí tá... Espera aqui... Tá... Tchau... Tchau... o André ela está tentando entrar novamente, porque realmente deu um problema na internet, viu? Tá ok a gente aguarda o pessoal aguardar um pouco que a professora retoma André Oi professora Oi, é caiu e eu não percebi Qualquer coisa é um link pra você Tá Certo A gente está ouvindo não Agora falta Estamos sim Agora falta compartilhar a sua apresentação E aproveitar pra lhe pedir quando você começar quando você retornar a apresentação você desligar a sua câmera porque estava travando no momento anterior Então acho que se você desligar fica mais fluido Eu pensei nisso também Tá certo Quando você concluir você liga a câmera de novo Por favor No caso eu já posso desligar, né? Pode Só que tem que compartilhar a sua apresentação que ainda não apareceu aqui Certo Só um instante Tchau 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 Tá aparecendo já? Já apareceu o preze Pronto, tá ok Tá aparecendo a importância da vegetação Pode continuar, por favor Ok Bom, então assim Peço perdão, né? A internet está bastante lenta Eu estou no interior E acontece Acontece, né? Essas coisas da tecnologia Nos pegam de surpresa Bom, então acho que eu Parei Falando Sobre o A situação, né? Que a minha filha Apresentou, né? Um relato, né? Que eu acho que Ela Foi tocada, né? Em termos de educação Para o meio ambiente Com a Preocupação De preservação Quando Aquela temática Tocou, né? O sentimento, né? Dela Enquanto Criança Criança Então Diferente, né? Da motivação Da minha filha Para Preservar o meio ambiente Eu A motivação Da Vegetação De pensar um pouco Da importância Da Vegetação E utilizar Essa Essa Preservação Para Praticar A Educação Ambiental Dentro Da Nossa Sala Dentro das nossas Aulas Falar um pouco aqui Mas Também A Degressão Ambiental Então Não se estufa É importante Como também Preservar Então A importância Da Preservação Da Vegetação Aqui no Brasil Eles tiveram Grande Notoriedade Um Pesquisador Nobre Na década De 90 Em estudos Na Amazônia Onde Utilizando Modelagem Ele Apresentava Resultados Que Tanto a vegetação Influencia No clima Como o clima Influencia Na vegetação Se você Perturbar Um ou outro A gente Vai ter Consequências Eles Estão Em equilíbrio Dinâmico E Nobre Chegou Essa Conclusão Através De estudos Realizados Na Amazônia E Deu uma Grande guinada Para Para A importância De Preservar A vegetação E Principalmente Na Região Amazônica Então Com essa Motivação A gente vai Apresentar Algumas Ferramentas Para Prática Da Educação Ambiental Pensando Na Questão De Preservar A Cobertura Solo Só que Antes Eu queria Falar Um Pouquinho Sobre O Sol O Sol Como Sendo A Principal Fonte De Energia Para O Sistema Terra Atmosfera Ele Não Pode Deixar De Ser Mencionado E Muitas Vezes Principalmente No Interior A Gente Atribui O Aquecimento Ao Sol O Sol É Como Se Fosse O Vilão Na Verdade O Sol É A Nossa Principal Fonte De Energia Porém O Que É Interessante De Do Sol Vai Depender Da Distância Cada Planeta Não Necessariamente De Forma Que O Planeta Recebe Energia Do Sol Lógica Cada Vez Mais Quente E Justamente Vai Vai Aquecer Mais Ou Menos Então Para Pensar Trabalhar A Temática Balanço De Energético Da Terra Então A Gente Pode O Primeiro Aspecto É O Balanço Interessante Ser Mencionado Porque Mais Existe O Outro Balanço Que Eu Vou Falar Depois A Superfície Pode Analisar A Situação Aqui Da Mesma Forma Que Ela Recebe Energia Ela Vai Essa Energia Ela É Na Forma De Calor A Gente Utiliza Muito O Termo Radiação Bom Já Tá Aparecendo Para Vocês Uma Tabelinha Aparecendo Então O Planeta Ele Vai Receber Energia Do Sol A Gente Tem Energia Que Os Planetas Recebem O Quanto Esses Planeta Albedo Mas Eu Vou Focar Aqui Em Duas Temperaturas Média Da Superfície A Quantidade De Energia Que O Planeta Recebe De Volta Por Espaço A Gente Vai É Aquela Temperatura Que Mantém A Quantidade Que Ele Ganha De Enervar Aqui Só Para Chamar Um Pouquinho A Atenção Para Para A Questão Mesmo Da Educação Ambiental É Que Para Alguns Planetas Por Exemplo Aqui Mercúrio A Gente Tem Uma Temperatura De Equilíbrio 439 Kelvins Praticamente Igual A Temperatura Média Da Superfície Do Planeta Que É 440 Kelvins Se A Gente For Pensar Aqui Na Terra A Terra A Gente Tem Uma Temperatura De Equilíbrio De 255 Kelvins Que É Equivalente A Menos 18 Graus Celsius Porém A Temperatura Média Que É Verificada Da Superfície Do Planeta É De 15 Graus Celsius Então Essa Diferença Entre A Temperatura De Equilíbrio E A Temperatura Realmente Observada Na Superfície Ela É Devida Muito Provavelmente A Uma Coisinha Chamada Efeito Estufa Então A Gente Chama A Atenção Para Esses Detalhes Porque Mesmo Um Planeta Que Está Mais Perto Do Sol Ele Pode Ter Do Que Um Planeta Que Está Mais Distante Por Exemplo Vênus A Depender De Quanto Gás De Efeito Estufa Ele Tem Na Sua Atmosfera Também A Gente Tem Considerar A Questão Da Pressão Atmosfera A Densidade Desses Gases Mas Eu Trago Essa Observação Apenas Para A Gente Refletir O Quanto A Questão Do Efeito Estufa É Importante Para Determinar A Temperatura Média Da Superfície Do Planeta Então Só Relembrando Aqui A gente Tem a Radiação Do Sol Ela Vai Ser Refletida De Volta Para O Espaço Que É O Que A Gente Chama De Albino E a Gente Vai Ter A Radiação Infravermelha Emitida Pelo Planeta Que A Gente Chama De Radiação De O Grande Problema É Que Essa Radiação Aqui Que Chega Diretamente Do Sol Atmosfera Ela É Praticamente Transparente Para Essa radiação Então Ela É Refletida De Volta E Vai Para o Espaço O Grande Problema É Que A Radiação Infravermelha Que Aquela Radiação Que A Terra Emitir Né Na Forma de calor Ela Não É Transparente A Atmosfera Não É Transparente Para Essa Radiação E Dependendo Da Quantidade De Gases Que Nós Tenhamos De Efeito Estufa Como Por Exemplo CO2 Também Temos O Váfor D'água A Gente Vai A A Absorvida Por Esses Gases Temperatura Vai Aumentar Vai Ter Um Entice Não Do Estufo Esse Primeiro Balanço Né Que A Gente Tratou É O Balanço Né Em Escala Global O Balanço Entre A Terra E Espaço Mas A Segunda É Forma De Avaliar O Balanço Energético Da Terra É O Balanço Que É Analisado Entre Atmosfera Superfície Esse Balanço Aqui Eu vou Focar Mais Nele Porque Esse Aqui É Onde A Gente Vai Atmosfera E Superfície Que A Vegetação Vai Ter Um Fundamental Das Condições Meteorológicas Então Qualquer Fator Que Altere A Radiação Solar Que Radiação Entre Atmosfera E Superfície O Fator Que Eu Vou Destacar Da Superfície Então É Em uma escala Local A Motivação Inicial Para A gente Pensar Da Educação Ambiental Pensante É O Microclima Não Vai Ser A gente Não Quer Apresentar Que É Como Usar O Censorial De Observar Mudanças Quando A gente Físicas Importantes Mas Eu Acho Muito Atual E A Nossa Temática Efetivamente Então Eu Vou Focar No Umas Considerações Sobre O Censorial A gente Vai Falar Um Pouquinho Sobre A Legislação Sobre Documentos Legais Que Tratam Da Legislação Ambiente Da Educação Ambiental E Por Último A gente Traz Alguns Exemplos Que A gente Conseguiu Em Ensino Físico Utilizando O Meio Ambiente Isso Utilizando O Censorial Censorial Remoto Basicamente De Informação Da Superfície Então A radiação Que o sol Vai estar Enviando Radiação Refletida Ou emitida A superfície Aquece Ela também Vai estar Emitindo Energia Ou Refletindo A energia Que ela Recebe E Essa radiação Captada Pelos Sensores Ela pode Ser Trabalhada De Diversas Formas Eu vou Apresentar Aqui Apenas Uma Das Formas De Se Trabalhar Com Essa Radiação Que É Com A que Eu Tenho Um pouco De Experiência Então Como é Basicamente O trabalho Do sensor Que apresenta A radiação Emitida Em comprimento De onda A intensidade Da radiação Emitida Por comprimento De onda E a gente Pode observar Que Para Pensando Aqui Numa parte Do espectro Aqui Que compreende Ultravioleta O visível E o infravermelho A gente Vai focar Aqui Nesses Dois Intervalos Que são A radiação No comprimento Do visível E a radiação No comprimento Do infravermelho Então Se a gente Observar Aqui A capacidade De absorção Dos gases Da atmosfera Eu nem vou Focar muito Aqui nas camadas Superiores Vamos focar Aqui na parte Inferior Que a gente Tem a absorção Total Essa parte Aqui Do ultravioleta Ela é muito Absorvida Principalmente Lá em cima Pelo ozônio Porém A radiação Visível Ela é Praticamente Transparente A atmosfera É praticamente Transparente Para ela Então A gente Tem a radiação No visível Atravessando Facilmente A atmosfera E ela pode Ser captada Pelos sensores Facilmente A radiação Que é refletida Por exemplo De volta Ou a radiação Que é incidente Na superfície Caminhando Aqui no restante Do espectro Quando a gente Tem os comprimentos Do infravermelho Ou a radiação De onda longa Como a gente chama A gente vai ter Muita absorção Dessa radiação Pela atmosfera A gente vai ter Absorção Pelo Pelo vapor D'água D'água A gente vai ter Absorção Pelo CO2 E também Por outros gases Porém Existe um intervalozinho Entre 8 e 11 micrômetros Que a gente chama De janela atmosférica Nesse intervalo A radiação Embora no comprimento De onda Do infravermelho Ela não é Absorvida Totalmente E ela consegue Atravessar Livremente A atmosfera Então Graças a essa Janelinha atmosférica A gente pode Captar a radiação Infravermelha Da superfície E estudá-la Né Os sensores Né Podem captar Então Basicamente Os intervalos De comprimento De onda Que vão ser Apresentados Né Nesse Nesse seminário Eles vão estar Ou dentro do visível Ou dentro do infravermelho Então Utilizando essa radiação A gente pode Obter informações Da superfície E tentar entender Um pouquinho Sobre O comportamento Dessa superfície A interação Da radiação Com a superfície É algo bem Importante Como a atmosfera É bastante Transparente A radiação Solar Essa radiação Solar A gente chama De ondas curtas E mais Absorvente Para a radiação Terrestre Que a radiação Que a gente chama De ondas Uma conclusão Bem Interessante Da gente Chamar a atenção Também Dos nossos alunos É que a atmosfera Ela é aquecida A partir da radiação Emetida Pela superfície Da própria terra Da própria terra Como a radiação Que vem do sol É mais transparente Para a atmosfera Ela vai ser refletida De volta Muito pouco Absorvido Porém A radiação De ondas longas Que a terra Emite Ela não é Transparente E é Ela que Vai Aquecer A atmosfera Dentro Dessa consideração Aparece a grande Importância De um solo Coberto De Vegetação Ser Importante A temperatura Por quê? Porque E as folhas Elas absorvem Uma grande Quantidade De radiação E vão impedir A incidência Direta Na superfície Então a gente Vai ter Mais radiação Absorvida Pelas folhas Né? Pela Vegetação Do que Pisse Pelo solo Por exemplo A atmosfera Se eu tenho Mais calor enviado De volta Para a atmosfera Então tanto é importante Diminuir a emissão Dos gases Cuidar da cobertura Da superfície O aproveitamento Dessa energia Porque Isso já vai afetar O balanço De energia Significativamente Então Tratar da importância Da integração Da vegetação Quaternidade Da superfície Quaternidade Quaternidade A atmosfera A gente trata Agora Da Das variáveis Que a gente Quantifica Que variáveis A gente pode Quantificar Para trabalhar Essas questões De meio Do ambiente Essas Questões De Radiação Com superfície Existem Existem Várias Variáveis Mas eu vou Destacar aqui Três Talvez Duas Então Uma variável Bastante importante Que a gente Quantifica É o balanço De radiação Então O que é o balanço De radiação É a diferença Entre a radiação Que chega E a que sai Do sistema Superfície Atmosfera Então A entrada Menos A saída Ela vai me dar O balanço Eu vou Quantificar O que chega Menos O que sai E ver Como Está Sendo o balanço De energia Aquela Superfície Esse balanço Ele é Quantificado Por Essa equação Aqui Então Eu vou Chamar RN Net Radiation É o meu Saldo de radiação Que eu quero Quantificar E eu vou Quantificar Ficar esse saldo Contabilizando A radiação De onda curta No visível Que chega Menos a radiação De onda curta Que sai Aqui eu tenho Mais Porque Essa radiação Que sai Ela Está aqui Multiplicada Pelo albedo Que é o coeficiente De reflexão Da Superfície Certo? Mais a radiação De onda longa Que chega A gente vai ter A radiação Solar Que é sendo Nuvens E gases E esses Também vão enviar A radiação De onda longa Que é emitida Para cima Que é a radiação Terrestre Ou radiação De onda curta Que é Esses dois primeiros Termos Aqui Que é emitido Bom Esse tipo De meio ambiente Porém Chegou Um instituto De formação De educadores De professores Mas ao mesmo tempo Eu tinha consciência Da limitação Onde a gente Tem muita Por exemplo Para estimar Que a radiação De onda curta Que sai Estimar A radiação De onda curta Que sai Também A gente tem Uma coisa Aqui Muito simples De se fazer E os experimentos De campo São pela superfície Então O que é que eu decidi Fazer Pensando em Simplesmente A radiação De onda longa Ou seja A radiação Do infravermelho Pela equação De Stefan Boltzmann Então a radiação De onda longa Emitida Vai ser dada Pela Emissividade Da superfície Multiplicada De Stefan Boltzmann Pela temperatura Da superfície Isso é uma coisa Coisa simples De se calcular E que O sensoramento Remoto Nos permite Fazer Bem Tranquilamente Por que? Porque a gente Tem dados Orbitais De emissividade E de temperatura E a gente Tem softwares Relativamente Simples De trabalhar Que Permitam Uma imagem De Do infravermelho Para qualquer Parte Da superfície Terrestre Que eu queira Então A partir do momento Que eu Pensei Trabalhar Com o ensino Eu Foquei Mais Na Na estimativa Dessa radiação De onda longa Já Já A gente Vai Ver Como é Que faz Isso Eu vou Apenas Apresentar Mais Uma Variável Que é bem Importante Embora eu Não vá Adentrar Nos detalhes Mas o saldo De radiação Que eu mostrei Anteriormente Ele é Muito Importante Para Calcular O balanço Energético Da superfície Energético Ele é Dado Por Essa equação Onde A gente Diz Que O saldo De radiação Que é o RN Ele vai ser Igual Ao Calor Ao fluxo De calor No solo Ao fluxo De calor Atente E ao fluxo De calor Sensível Então Quantificado Esse saldo De radiação Dentro de estudos De meio ambiente É muito importante Porque Ele é Repartido Para Os processos físicos E biofísicos Que acontecem Aqui na superfície Também é utilizado Para fotossíntese Porém Como é uma Porcentagem Muito Que A gente Desconse Aqui na equação Mas o Balanço Por essa equação E é Imprescindível Estimar O saldo De Radiação Para que Um Balanço De Energia Superfície É O fluxo De calor No solo E o fluxo De calor Sensível São também Relativamente Simples De Estimar E aí Quando a gente Vai estimar O balanço De energia É O O fluxo De calor Latente Ele é Estimado Como Resíduo Dessa equação O que Implica Um Erro Relativo Mas a gente Entra Esses detalhes O que eu queria com isso Era apenas dizer Que o saldo De radiação Que foi apresentado Anteriormente Ele é Um Componente Fundamental Do balanço De Energia Embora A gente Não vá Estimar O balanço De energia Mas é Importante Citar Detalhe Outra Variável Bem interessante Que Dá para fazer Com os alunos É a Estimativa Do índice De vegetação Por diferença Normalizada Esse índice Ele Dá a Saúde Digamos Assim Mais ou Menos Pensando Então Ele Ele É Colocado Pela Soma A razão Entre a Soma Entre a Soma Entre a Diferença E a Soma Dos Comprimentos De ondas Refletidos No Infravermelho E no Vermelho Então A gente Tem Uma Diferença Entre a Radiação Refletida Nos comprimentos De onda No visível Basicamente No vermelho E do Infravermelho Bem Bem Distinto Se eu Tiver Vegetação Verde Sadia E se eu Tiver Vegetação Seca Ou Rala Esparce Então A gente Subtraindo Os Refletivos Comprimentos De onda E Dividindo Pessoal Esses Comprimentos De onda A gente Vai ter Um índice De vegetação Que varia De zero A Um Então Quanto mais Próximo A Gente Vai Ter Mais Vegetação Bom Eu Espero que Essas Posições Dá para A gente Pelo Menos Pensar Um Pouquinho Que É melhor Preservar A Cobertura Da Superfície porque se a gente preserva a cobertura a energia que vem do sol, ela é utilizada só para aquecer uma superfície descoberta ela não vai servir, ela vai servir mais para enviar calor de volta para para a atmosfera do que para realização de processos biofísicos por exemplo como fotossíntese, como evaporação da água e aí esse apelo que eu faço vamos preservar para que a gente aproveite melhor essa energia que chega do sol então pensando naquela equaçãozinha lá do Stefan Boltzmann eu trouxe aqui bem rapidamente o software que a gente utiliza para processar aquela equação e gerar imagens que imagino eu que é interessante para os alunos fazerem e escolherem que região ele quer estudar que alvo ele acha interessante observar o comportamento físico então para fazer esse tipo de estudo a gente pode baixar imagens gratuitamente da internet e existem outras opções mas para o tipo de satélite que eu tenho alguma experiência eu utilizo diretamente esse site aqui que é da NASA a única dificuldade talvez para os alunos é o inglês mas é algo que não tem muita um pouco de um inglês um pouquinho só instrumental daria para prosseguir então basicamente no site você escolhe o local da 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 superfície da terra que você quer trabalhar aqui eu estou trazendo um exemplo de duas imagens que eu peguei para fazer um processamento lá para o Rio Grande do Sul e são imagens bem grandes mas depois tem todo um processo de recortar e e aí eu chamo a atenção que no próprio processo de escolha da imagem já se pode trabalhar com aluno na questão da física tem nuvem se tem nuvem o sensor não vai enxergar a superfície ele vai enxergar a nuvem né se fosse um radar enxergar enxergar a superfície enxergar entre aspas né mas basicamente tem um processo de escolha você escolhe o dia da você que se observa se tem nuvem se se o que você quer por exemplo está nessa região então você solicita a imagem e faz o download de forma bem tranquila depois que faz o download tem um programinha da NASA também gratuito descompactar a imagem em que ela vem do pacote né essa é uma imagem no formato HDF é como se fosse um arquivo e tem muita coisa que não vai ser do interesse para o trabalho que se pretende descompacta-se essa imagem e puxa só o que te interessa para o para o seu trabalho é simples também de fazer isso e por último é esse é o Modus Reprojection Tools né que é um programinha da NASA para fazer essa descompactação e por último essa imagem ela vai ser processado no programa que pode ser o QGIS que é um programa gratuito é um software de geoprocessamento muito interessante de se usar assim ele tem muitos recursos eu acho que eu conheço um por cento dos recursos dele mais um por cento que eu conheço já já é bem útil para as coisas que eu faço e então com esse programinha você pega a imagem por exemplo eu tenho um exemplo da MC da superfície uma imagem essa imagem que está aparecendo aí não está ainda chegou agora tem um delayzinho falando mas como eu estou na tela de apresentação então eu vou vou focando no que eu estou vendo e vocês não estão vendo ainda mas vou tentar ir mais devagar então por exemplo pega a imagem da emissividade da superfície puxa essa imagem no software depois existe uma coisa chamada calculadora raster que é calculadora de imagem então a gente puxa essas imagens essa calculadora e depois a gente vai escrever a equação então essa calculadora era que a gente escreva a equação e o que o que eu tenho como imagem eu puxo né como dado do satélite o que é constante a gente insere como constante mas é uma operação simples então aqui por exemplo eu tenho a equação de Stefan Boltzmann já digitada aqui na calculadora raster emissividade da superfície multiplicada pela constante e multiplicada pela temperatura da superfície à quarta potência então é bem tranquilo quando você você já vai ter a sua imagem gerada para o local que interessa da superfície isso é interessante por fazer para qualquer lugar que te chama atenção que te interesse ou você deseja estudar ou aluno mesmo eu aqui dois exemplos bem eu nem detalhei eles estão pequenos mas são dois exemplos por exemplo no site da NASA pode encontrar uma imagem essa vermelha aqui da radiação emitida pelas superfícies da por metro quadrado você pode encontrar imagem da radiação solar refletida também essa essa da esquerda em o outro metro quadrado só que está aqui em escala global você não consegue ter uma resolução interessante para uma local que você tem interesse né de ver com mais detalhes a gente o INPE também o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui no Brasil e também pode pode ser acessado para baixar esses mapas já prontos da radiação né do calor emitido pelas superfícies da terra e de outras variáveis também mas a gente vê também que a resolução a depender do seu objetivo ela não fica tão boa então com o software e baixando as imagens a gente pode fazer um recorte só daquela área que interessa e tem mais detalhes daquela área que interessa bom então a gente falou um pouquinho da parte mais técnica eu queria só chamar atenção agora para a educação ambiental em si então e a educação ambiental como é que fica né esse dentro dessa dessa minha fala toda eu comecei com uma parte mais motivacional motivacional para mim mas depois eu vim para uma parte mais técnica e agora eu chego aqui na legislação para educação ambiental e depois depois a gente entra um pouquinho nos referenciais de ensino para essa tem mais de educação ambiental e tal então a gente tem uma lei né que já de 99 a lei 9795 a 99 que ela legaliza a educação ambiental no Brasil e ela serve de base para a construção da diretriz curriculares nacionais para a educação ambiental que é a DCNEA então a lei de 99 e as DCNEA que são as diretrizes né para o o cumprimento digamos assim entre aspas dessa lei ela veio em 2012 então essas diretrizes elas estabelecem que essa dimensão socioambiental ela precisa estar no currículo de formação inicial e continuada de professores da educação básica muitas vezes a gente considera essa essas diretrizes e que isso deve respeitar a diversidade local de cada região do país né e que os professores que não receberam essa formação e que estão atuando precisariam precisariam também receber de formação complementar que se com os objetivos dessas diretrizes não é bem o que a gente observa na prática não é bem o que a gente observa na prática mas é o alerta que a gente está trazendo para tentarmos inserir essas questões dentro do nosso currículo um detalhe que essa educação ambiental ela não é só lá para a escola da minha filha lá de 4 anos e nem só para ensino fundamental e médio essa lei ela traz que a educação ambiental ela precisa estar presente nos currículos desde a educação infantil até a educação superior e e para que isso se efetiva para que essa educação ambiental aconteça existe as orientações e eu destaquei aqui em vermelho duas duas delas apenas por exemplo o desenvolvimento de instrumentos e metodologias que visem incorporar essa dimensão ambiental de forma interdisciplinar em todas as modalidades de ensino busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na área ambiental produção de material educativo montagem de rede de bancos de dados e imagens para apoiar essas ações já então são muitas áreas que se objetiva que se faça em prol da educação ambiental e como essa educação ambiental ela ela se materializa então ela pode ocorrer de que forma ela pode ocorrer pela transversalidade trabalhando temas transversais relacionados ao meio ambiente e eu destaquei aqui em negrito algo que eu acho que cabe bem para nós professores de física que é como o conteúdo dos componentes já constantes do currículo é o que eu trago né usar as temperaturas usar as temperaturas dos planetas é usar coisas que são nossos conteúdos né para alertar para a educação ambiental ou pode ser pela combinação das duas coisas né conteúdos mais temas transversais só que tem um detalhe bem interessante é que essa educação ambiental a orientação é que ela não não seja não ocorra na forma de uma disciplina específica ela deveria ocorrer dentro de todas as disciplinas então é comum a gente ter uma disciplina de física ambiental física e meio ambiente ou física do meio ambiente eu já pesquisei vários currículos de várias universidades e normalmente se coloca uma disciplina que normalmente é optativa dentro do currículo meio que para justificar que aquele curso trabalha de computação ambiental bom a gente faz isso é melhor que nada nada porém a gente não está cumprindo a orientação né digamos assim de que isso seja algo dentro das disciplinas né já de dentro das disciplinas e eu tenho uma coisa muito interessante que eu vou chamar a atenção de vocês que é a educação ambiental não formal que ela não vai depender da gente mas sim do poder público né federal estadual municipal e dentro do nosso contexto né hoje é político eu acho que é muito importante trazer essa alerta mas na frente eu vou mostrar para vocês o trabalho do que que apresenta a importância das unidades de conservação ambiental e eu entrei justamente dentro da 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 lei né que é como é atribuição né do governo a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação eu não vou listar aqui as outras devido tempo mas a educação ambiental não é só por parte de nós da escola né mas da nossa gestão do país dos estados e a gente vê a coisa caminhar no sentido contrário né do que essas orientações trazem é esse auto que a gente faça isso em sala de aula para que trabalha educação ambiental em sala de aula existem vários eu trago aqui três né rapidamente a gente pode usar o Freire a gente pode usar o Delis eu particularmente utilizei o Moreira utilizamos né o Moreira é utilizando a a questão da aprendizagem significativa crítica não vou entrar em detalhes mas são referenciais de ensino que eu considero que são bem indicados para a gente justificar trabalhar a educação ambiental dentro dos nossos conteúdos e a pesquisa física e educação ambiental como é que ela está né os trabalhos de física hoje eles tratam essa questão ambiental porque é muito comum a gente ver na mídia quando tem qualquer problema ambiental um desastre uma catástrofe é físicos normalmente são entrevistados para falar sobre aquelas situações mas a pesquisa em ensino de física ela aborda a educação ambiental a gente aborda a educação ambiental na nossa prática então a gente fez um levantamento aqui de alguns trabalhos e a gente observa que apenas 0,52% dos artigos publicados em respeitados períodos por exemplo a revista brasileira de ensino de física é brasileira de ensino de física tratam de questões relativas à educação ambiental então isso revela uma lacuna grande nos estudos da educação ambiental dentro da área de ensino de física encontrei mais de um autor apresentando essa porcentagem baixa dentro de análise de trabalhos publicados num intervalo de tempo bem grande outro relato interessante que eu achei é que os professores eles não se sentem aptos para abordar a educação ambiental e atribuem isso a falta de formação adequada ou seja a gente não aborda a educação ambiental da forma que deveria nos nossos cursos de formação de professores e quando o professor vai para a sala de aula ele ele se vê obrigado a procurar as coisas sozinho claro que isso aí é algo natural a gente não vai conseguir abordar tudo no curso de formação a gente vai sempre estar procurando e pesquisando mas é uma temática tão importante que é inadmissível a gente não tratar essa temática nos nossos cursos então então essa temática ambiental também ela acaba sendo reduzida aquele discurso raso do politicamente correto só falar o que é certo não educa só falar o que é correto não educa o exemplo que eu falei do patinho ele educou porque ele não ficou no discurso não polua recito reduza reutilize não a gente faz o estudante se sentir parte daquele meio aí sim isso vira educação ambiental mas se a gente só falar o que é certo fazer isso nem precisa porque já existe aí essas informações eles não precisam de nós para saber disso então se a gente esse processo educativo estiver focado a pena a gente precisa fazer é como dizia só dizer que é bom e que dá certo não é outra parte da minha apresentação que é é E aí Professora França Neide, seu microfone está cortado. É mais densa? Um saldo de radiação. Por exemplo, aqui, operação. E o CDO, onde eu tenho mais vegetação. Os dados de satélite. Eu trago aqui o exemplo dentro do estado da Paraíba. E eu tenho também aqui a captação de CO2 pela vegetação terrestre. Então, pegando aqui uma imagem de março e uma imagem de setembro. É um costume, é uma prática da área das geossciências. Então, pegando aqui... ...resultados de pesquisas ambientais que eu trago. Inspiraram a tentar trazer... Então, eu tentei trazer isso de uma forma mais efetiva. Começando... ...trabalhar com assessoramento remoto. E eu queria... Eu não sei se dá para dizer hoje. Eu sei se tenta trazer remoto para o Incindal. Mostrando o passo a passo de... Então, esses resultados agora que eu apresento. Tratura da superfície. Radiação de onda longa. Coisas que eu acho que dá para tirar. A técnica é muito pesada, muito cheia de detalhes. E que traga mesmo... Quem quiser, depois... Quando estiver procurando alguma termina de textos. Tem muito texto bom. Da época que tinha um mestrado profissional. Mas o nosso texto é... Esse print não é muito atual. Né? O... Não me recordo. 110, se eu não me engano. 110 páginas sobre como baixar as imagens. Processar. Para se trabalhar com essas imagens. Então, é... Antes de ir para o que era o do Cariri. E a mesorregião do sul-cear. Deixa eu aparecer para vocês. Pronto, aqui. A gente tem aqui o estado do Ceará. Tenho pela região do Cariri. Confesso que eu não achava que era uma região... Eu achava que o cariri-cearense não era toda essa coisa linda que é. Bibi, que eu submeti na minha vida. Eu escolhi trabalhar essa mesorregião do sul. Então, a gente... Apresentar aqui o Silva Neto. Que fez a delimitação da região do sul do Ceará. Né? Então, essa vergonha é uma riqueza, acho, inestimável. Do Cariri. As imagens lá do... Eu já apresentei essas imagens. Eu não me canso de gostar delas. Vegetação. Essa aqui de radiação de onda longa, né? Em 2006 e 2016, um contorno nacional do Arari. Feito pelo Silva Neto, na tese dele, doutora. Um mapa físico, né? Uma imagem de calor. E a gente... A gente tem menos calor emitido de volta para a superfície. A gente tem menos calor quando a gente... Então, onde eu tenho mais vegetação... Mais vegetação aqui, ó. Menos calor emitido de volta para a superfície. E simplesmente aqui é a influência da Floresta Nacional do Arari. Outra, né? Aqui eu tenho calor que está sendo emitido em 2006 e em 2016. A gente observa uma reduçãozinha, né? Diária aqui. Com mais... Eu trago o alerta importante que eu não estou fazendo estudo aqui de aquecimento global. Eu trago apenas o... No controle da temperatura. Resultados que foram gerados lá no... E quando eu estava lá no... Eu vou mostrar uma aplicação de censuramento remoto que realmente... Referência boa, né? A professora Transineide, ela saiu, mas ela vai voltar. Porque, na verdade, eu comecei a perceber que estava repetindo. Eu não sei se o professor Claudio também teve essa sensação. Estava repetindo. Estava, inclusive, fora de sincronia com o que ela estava apresentando. Então, ela vai retornar. Ela já tinha terminado a apresentação. Eu conversando com ela. E começou a repetir aqui por algum motivo. Eu não sei qual é, né? Mas, enfim. Só esperar ela voltar. E os slides não correspondiam ao que ela estava discutindo, né? Parece que estava os slides adiantados. Estava fora de sincronia, né? Mas eu acho que há algum problema aí na tecnologia. Mas deu para entender a essência da temática dela, né? Isso. O mais importante é a gente conhecer um pouco dessa área. O mais importante é a gente conhecer um pouco dessa área. O mais importante é a gente conhecer um pouco dessa área. Enquanto isso, eu vou colocar a lista de presença aqui do pessoal do YouTube. E aí vocês já podem fazer a assinatura. Quem tiver interesse em receber a certificação. Estou disponibilizando no chat agora a lista. Estou disponibilizando no chat agora a lista. Pronto, a professora voltou. Ah, é. Finalmente eu gostei. Professora, eu estava comentando aqui com o pessoal do YouTube, com o professor Claudio, que eu não sei o que foi que aconteceu, que você já tinha terminado a sua apresentação e começou a repetir algumas partes bem anteriores do que você já tinha apresentado, né? Por isso que eu lhe perguntei se você estava escutando dentro da sala o que você estava, tinha apresentado. Estava ouvindo nem vocês. Ok. Então, por isso que eu pedi para você voltar, sair e voltar da sala, para poder normalizar aqui para a gente, porque eu também não tinha como deixar o seu microfone mudo e interagir com a gente, né? Isso ia ficar ruim. Então, agradecer a sua exposição, professora Francineide. Vou passar, então, a palavra para o professor Claudio, para ele fazer as considerações, o diálogo. Fica à vontade, professor Claudio. Ok, boa tarde. Parabéns, Francineide, pela sua palestra, viu? É uma temática muito importante. Na verdade, é uma temática essencial para a nossa sobrevivência, né? A questão de articular a física com a educação ambiental. E você mostra já um resultado importante aí que, não importando, mas preocupante, é que existe pouca atenção na pesquisa na área de ensino de física. Menos de 1% na revisão de literatura que você fez de trabalho. Isso é muito preocupante, porque a questão ambiental, ela é fundamental para a manutenção da vida, né? E a gente pode associar, nós estamos vivendo uma pandemia, né? A questão da pandemia, um vírus, e toda a humanidade parou, e muita gente perdendo a vida. Mas o meio ambiente também é fundamental a gente tomar consciência de que é preciso preservar, né? E eu lembro de uma prática que eu desenvolvo na prática de ensino de física, só para chamar atenção e despertar essa consciência crítica dos estudantes, que é uma prática proposta pelo aquele Rodolfo Caniato. Tem um livro chamado Projeto Céu e outros livros, que ele faz um cálculo, né? A gente trabalha um experimento, tem que fazer um cálculo para a gente ter uma ideia da dimensão da espessura da atmosfera terrestre. Com uma bola de isopor de mais ou menos 20 centímetros, não sei se você já fez essa prática. E aí, quando os alunos chegam na... Pega essa bola e tenta molhar ela, aquela espessura da película de água pode ser comparada com a altura da atmosfera terrestre. Ou seja, o quanto a nossa atmosfera é frágil, né? E aí você mostra que a gente precisa preservar a natureza, porque a própria emissão da radiação eletromagnética que a Terra provoca, não é nem a radiação solar, mas é o que a Terra emite, é responsável pelo efeito desse aquecimento. Isso é muito interessante. Então, essa é a essência do seu trabalho, tá? E também você revela, né? Eu achei interessante. Você articula bem o tópico de física, com ensino, com teorias de aprendizagem, você foi muito bem e por isso que você foi para o Instituto de Física, lá na área de ensino de física, com a professora Neuza, desenvolver um excelente trabalho, que eu quero dizer agora que está prestes a ser publicado, né? No revista, e eu tenho a honra, o prazer de estar no... Você ter me convidado aí para fazer parte aí da... Como qual eu estou, entendeu? Eu fico muito feliz. Eu quero dizer que eu acho que você precisa agora nos ajudar aqui, no mestrado em ensino de física, a tentar expandir mais essa ideia, tá certo? Aqui com algum trabalho, com algum estudante que tenha interesse, tá? E uma coisa que você toca bastante, que é uma preocupação, né? É como se fosse uma responsabilização aos cursos de formação, né? Para trazer essa discussão, já que a educação ambiental não pode ser uma disciplina, mas perpassar várias, todas as disciplinas. Aí a minha pergunta é essa. Como a gente pode pensar nessa transversalidade que você discute, né? Discutir física, educação ambiental, na formação do professor, né? Em licenciatura, entendeu? É nesse sentido. Certo, certo. Obrigada, Cláudia. Na verdade, eu que agradeço ter conhecido vocês da URCA, né? Você e o Augusto, assim, foram anjos, né? No caminho que eu queria trilhar, né? Tinha muita vontade de ir para o ensino, apesar de ser licenciada. Minha licenciatura é aquela lá, que é meio que um bacharelado cortado umas duas, três disciplinas, né? E a gente não teve esse enfoque, né? Para você ter uma ideia, eu vim gostar de Paulo Freire, depois de velho, né? Na minha graduação, eu estudei em Recife, que era para ter uma ênfase muito grande em Paulo Freire, o departamento de física, assim, nunca senti essa. Talvez hoje tenha, né? Na minha época, não. E aí vocês foram, assim, o contato com vocês aí abriu muito o meu horizonte, né? Para a busca dessas coisas. E eu espero que a gente, a parceria renda, né? Muitos frutos ainda, né? Assim, em relação a como materializar isso nos cursos de formação, ainda é algo que eu também estou pensando. Por quê? Por exemplo, no curso que eu trabalho, a gente tem em forma de disciplina. A gente, a nossa educação ambiental é física ambiental, física e meio ambiente, e em forma de disciplina. E a gente passou por avaliação do MEC, né? Recentemente. E nós éramos muito alertados que o MEC, quando vem avaliar um curso, ele sempre observa se existe educação ambiental no currículo e se é optativa, porque a indicação é que seja disciplina obrigatória. Isso eram as orientações que eu tinha dos avaliadores do MEC. Só que quando eu fui ler a legislação, as orientações, eu me surpreendi que, na verdade, a orientação é que não seja disciplina, é que perpasse os conteúdos. Isso é muito difícil. É muito difícil porque tem que ser algo que faz parte do professor, do... Não é toda disciplina também que a gente consegue fazer isso de uma forma mais efetiva, mas eu acho que, de um jeito ou de outro, dá para estar puxando, principalmente a gente que é da área de física. É inconcebível que a gente não tenha esse tratamento mais cuidadoso, né? Com o meio ambiente. Mas eu lembro uma vez que um professor que era muito defensor do meio ambiente, um professor da química, ele disse que, quando ele foi convidado para ir para um departamento trabalhar com o meio ambiente, disseram que ele tinha que ofertar uma disciplina de meio ambiente. E ele era contra isso. Ele achava, assim como a legislação, que tem que perpassar, né? Tem que ser transversal. Mas ele disse que se obrigou a aceitar, porque era o primeiro passo. Então, acho que o primeiro passo é criar uma disciplina, pelo menos. Criar uma disciplina já é um primeiro passo, embora não seja o ideal. Acho que a partir do momento que se cria a disciplina de educação ambiental, a coisa vai começar a fluir. Eu penso que também os projetos, né? De iniciação científica, de extensão, podem estar muito atrelados a essas temáticas também. Eu acho que começa por aí, né? A fórmula, eu não sei ainda. Porque é uma coisa muito, está ali fazendo. Perfeito. André. E as perguntas do público? Tem perguntas do YouTube, eu vou passar já já. Mas eu queria aproveitar o espaço e a deixa para uma contribuição que é a respeito do que vocês chamaram a atenção, de que a questão ambiental não deve ser apenas uma disciplina, mas sim deve repassar toda a formação dos professores e professoras, né? E nesse ponto tem uma experiência que não necessariamente é um modelo a ser seguido, mas é uma possibilidade do curso que eu estou atuando, eu sou professor de física, né? Também sou licenciado em física. A gente implementou que um dos eixos que fundamentam o nosso curso é o de agroecologia. e a agroecologia também tem uma relação muito forte com a questão do meio ambiente e ainda vai mais além do que a questão do próprio meio ambiente, que é a questão da sustentabilidade, a questão, inclusive, do poder econômico, né? Não é só a questão da sustentabilidade do meio ambiente, mas a questão também do fator econômico. Eu não sou a pessoa indicada para falar e definir o que é agroecologia, existem outros teóricos aí, pessoas da área que são realmente conseguem deixar isso de uma maneira bem mais clara e mais assertiva, né? Mas eu acho que isso é um possível caminho para que a gente consiga, de fato, ser provocado, ser estimulado para que a questão ambiental perpasse, de fato, por todo o curso, não que fique apenas de caráter isolado em determinadas disciplinas que muitas vezes são até de caráter optativo, né? A pessoa vai fazer se quisesse, se o departamento oferecer. E, diante disso, o que tem sido feito em conjunto com o Néa Mearim, que é o Núcleo de Estudos Agroecológicos, lá na cidade de Bacabal, no estado do Maranhão, é que a gente tem feito um trabalho com estação meteorológica. E a estação meteorológica não é dessas que a gente vai comprar com recursos de alguma agência que financia e a gente coloca lá. Não. Ela é feita com material de baixo custo, discutindo com os alunos para que serve cada instrumento daquele, porque nós temos dentro do nosso campus e no nosso departamento o curso de ciências agrárias. Então, isso também é muito importante para eles. E, quando a gente vai com um aporte de uma ministração, a ministração meteorológica tem uma gama de elementos da física que a gente pode trabalhar com esses alunos. Então, isso é uma outra possibilidade também que a gente pode, inclusive, não só pensar do ponto de vista da formação de professores, mas também pensar no nosso público que está na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio. a gente também pode aplicar coisas nesse sentido de estação meteorológica e pode-se produzir alguns instrumentos e utilizá-los em casa. Por exemplo, se passa na televisão, umidade relativa. Sim, mas o que de fato é umidade relativa? O que isso tem de relação, inclusive, com a nossa saúde? O que isso importa? Verdade, isso. Isso. Então, a gente tem essa experiência, eu venho aqui mais para dar essa contribuição e os cursos de educação do campo, quase todos, não vou dizer que são todos porque eu não tenho conhecimento de todos, mas quase todos, eles possuem esse eixo que fundamenta o curso que é o da agroecologia. Então, todo curso precisa passar pela agroecologia, né? Então, se vocês querem comentar alguma coisa em cima disso, você fica na vontade. Eu gostaria. Assim, muito bom, uma observação, muito boa mesmo. Eu acho que o único problema que a gente enfrenta é que quando a gente tem um departamento assim, só de física, eu sinto muita resistência para essa abertura. A gente, um eixo desse é maravilhoso para perpassar o currículo, né? Uma reformulação do PPC, né? Para, no projeto Pedagógico do curso, né? Para atender a isso. É muito boa a ideia. Eu, eu, o que eu acho é que a gente, você teve a sorte do curso aí, né? Ter esse viés para as ciências, né? Agrárias. E acaba sendo mais bem aceito, eu acho. Eu observo que a gente da física, eu não sei, às vezes eu digo, eu acho que eu fui para a área errada ou não, não sei, mas a gente observa um tecnicismo muito forte. É um apelo muito grande para coisas que para um licenciando não seria tão importante. e ao passo que um exemplo desse seu seria muito. A gente trabalhou aqui um projeto com etnometeorologia, a gente fez pesquisa com os agricultores e descobrimos que eles tinham pluviômetros, que eles mediam a chuva desde muito tempo e que eles tinham muito interesse nessas temáticas. E assim, eu parei o projeto porque logo depois eu fui para o sul e não retomei, né? A gente também estava com essa ideia, né? Tinha um abrigo meteorológico já pronto, mas acabou que o projeto eu não renovei, né? Mas eu pretendo, foi até bom ouvir tua fala para instigar e quem sabe a gente trocar umas ideias também. Com certeza, estamos à disposição. O professor Cláudio quer comentar alguma coisa, professor? Eu estou lembrando que lá no Rio Grande do Sul tem uma amiga lá que está fazendo o doutorado para entender o conceito de interdisciplinaridade. É um conceito também que está em vários saberes, só que aí ela está propondo a criação de uma disciplina na estrutura curricular da licenciatura lá em física, entendeu? Primeiro, quando eu saí de lá ela já estava em negociação com professores de biologia, de física, criando uma disciplina mesmo para pensar esse conceito de interdisciplinaridade, né? Enfim, a educação ambiental também poderia fazer algum trabalho, alguma tese aí para pensar, né? Mas muito legal a experiência do professor André, né? E quando o André fala isso, a gente vê o encantamento da física, porque a física ela adentra em todas as áreas, né? Infelizmente, a ciência ela é muito compartimentalizada, Mas a física ela se encaixa em todas as esferas aí do conhecimento, né? Ambiental, medicina e a área de ensino de física, o papel da gente, né? É atrair o jovem para pesquisa nessas diversas áreas que a gente tem muito jovem da escola pública, né? Que tem potencial, mas falta um professor qualificado ali para despertar ali o interesse e que desperte a motivação para ele investir na área da carreira científica, né? E muitos jovens são desperdiçados aí nessa sociedade desigual que a gente vive, né? E aí o professor André que é aluno, foi aluno aqui do curso de física, né? E é um prazer, assim, ele falando, a gente fica até emocionado, entendeu? Porque André foi meu aluno aqui em alguma disciplina de prática de ensino e aí ele contribuindo aí em outra região, entendeu? Bom, né? É isso, entendeu? Então, eu vou pegar algumas perguntas do YouTube para também oportunizar o diálogo com eles, tá? Então, tem aqui uma pergunta da Tainá que na verdade não é só da Tainá, né? Tem outras pessoas perguntando se tem como disponibilizar o material. Será que é o material texto de apoio? Porque eu posso colocar o link, não sei, você colar lá no YouTube, André, que a gente não tem acesso ao YouTube, não é aqui, mas se você... Certo, se você digitar textos de apoio ao professor de física, no Google, ele vai entrar lá no site da URGS e você vai ver logo lá na primeira página que tem lá o... Você vê a única coisa com censuramento remoto que vai ter é a minha, que é uma área até que eu achei que não ia ser bem aceita, achei que não iam querer muito por ser uma coisa mais da geossciência, mas é o único que tem, então não tem erro, mas eu posso colocar o link, sim. Ok, então você pode me enviar os links, professora, que eu coloco na descrição, tá bom? Joia, tá certo. E tem uma outra pergunta aqui, que é do Carlos Rogério, que ele diz quais são os modelos de produtos educacionais de baixo custo podemos produzir dentro dessa temática de censuramento remoto? vou só colocar uma outra a continuação, né, que é um comentário que ele faz e a proposta dele foi o uso de censuramento remoto para o estudo do desmatamento da Amazônia. Certo. Foi a mesma pessoa que fez a pergunta? Foi o Carlos Rogério. Certo. Bom, assim, é Rogério, né? Carlos Rogério. Isso, Carlos Rogério. Carlos Rogério, eu confesso que ainda é o meu sonho de consumo transformar essa temática em produto educacional em alguma dissertação que eu oriente lá no MNPF. Esse trabalho aí que foi do pós-doc, ele acabou tendo esse caráter de produto educacional, mas a gente ainda não fez isso dentro do mestrado. Por quê? Porque eu fui para o pós-doutorado em 2018 e voltei grávida, então eu tive licença maternidade e acabei voltando ativo em setembro do ano passado. E aí acabou que eu não pus em prática ainda essa vontade. Mas os produtos educacionais, eu imagino, que venham utilizar censuramento remoto, eles podem ser mais nesse sentido de um e-book, um caderno, alguma coisa com um tutorial para ensinar mesmo a fazer. Porque, assim, as possibilidades são muitas. Por exemplo, eu utilizo o satélite Terra, é o sensor MODIS que está a bordo do satélite Terra. Então, ele é um sensor que tem determinados produtos disponíveis para a gente utilizar. Por exemplo, emissividade da superfície, temperatura da superfície, ele já tem alguns índices de vegetação prontos, mas tem como você baixar só os comprimentos de onda e gerar seu próprio índice de vegetação. Agora, tem outros satélites, até com a resolução melhor, como o LendSat, por exemplo, que também te possibilita fazer outras coisas. Mas tem várias coisas, tem como a gente utilizar a própria equação de Planck para mostrar como é que a temperatura é estimada com esse outro tipo de satélite. Eu acho que tudo vai depender muito do interesse, do interesse não, como é que eu, é, do que o aluno tem interesse, né, em fazer. mas basicamente eu acho que a ideia é, são N possibilidades para se fazer com o assessoramento remoto. Tem um exemplo que eu dou, que eu acho muito interessante, que a gente vê as instituições que não são de ensino trabalhar muito mais em prol da educação ambiental do que as de ensino. Por exemplo, o INPE. O INPE tem um curso anual de formação de professores da educação básica em assessoramento remoto. e esse curso ele ocorre normalmente por volta de julho, se não me engano, e quando eu fui para um simpósio de assessoramento remoto no Paraná, eu tomei conhecimento desse curso e sempre quis fazer. Nunca fiz, mas eu já tinha vivência com assessoramento remoto, porém, os professores da rede básica, eles podem fazer esse curso e eles são iniciados no uso do assessoramento. E a professora idealizadora desse curso, a professora Elisabeth Caria, ela é física licenciada e tem mestrado em meteorologia, só que eu já descobri isso bem depois de ter entrado nessa área. E um exemplo muito importante que ela deu foi de um projeto que os alunos iniciaram na escola para tentar descobrir se quem chegou primeiro foi o aeroporto ou o lixão de uma determinada cidade. Então, o lixão estava impedindo a questão dos voos no aeroporto por conta dos urubus e tal. E aí, os alunos começaram a investigar se quem chegou primeiro foi o avião ou foi o aeroporto ou o lixão. E um dizia que foi primeiro e o outro dizia que foi primeiro. Resultado, os alunos fizeram um projeto, cataram imagens de satélites bem anteriores e descobriram que o aeroporto tinha chegado primeiro. Então, é um exemplo também de que trabalhar com projeto e censuramento remoto eu acho que casa muito bem. Aí, os produtos educacionais que viriam eu acho que seriam muitos. Assim, eu imagino, né? Se é uma coisa que você gosta, acho que as ideias elas vão surgindo. Mas, basicamente, eu acho que a ideia é projeto. O que interessa o aluno a gente pegar para estudar e aprender a física a partir daquilo. Não sei se respondi. Parabéns pelo teu estudo aí, né? Com desmatamento que também é outra coisa muito importante. Bom, por enquanto não tem nenhuma pergunta mas eu vou trazer aqui uma a Ana Cleide, né? Colocou aqui as palmas várias pessoas aqui agradecendo parabenizando pela apresentação da professora da Cineide, né? Obrigada. Então, eu vou deixar a palavra com o professor Claudio se ele quiser fazer mais algum comentário e logo em seguida se não tiver nenhuma pergunta do YouTube a gente encaminha para o encerramento. Professor Claudio? André, eu disponibilizei no teu WhatsApp o link se você quiser colocar lá no YouTube Tá, beleza. Vou colocar. Tá, certo? Certíssimo. Só para parabenizar novamente a professora Francineide nossa parceira aqui do programa do mestrado profissional em ensino de física que é o Polo 31 da Universidade Regional do Cariri e que a gente possa elaborar um projeto aí, né? Trabalhando aí o sensorio aumento remoto e articulando aí com o ensino o projeto, tá? E você assumiu agora dois orientantes Eu estou disponível a ser co-orientador para ajudar aí um desses alunos e aí se o estudante tiver interesse também de fazer um trabalho a gente pode se aprofundar melhor e trazer essa temática para aqui para o programa, tá bom? Incentivar aí os colegas todos os estudantes que assistiram sua palestra também tá? E é isso eu parabenizo porque eu vejo o quanto você se desenvolveu, né? na questão de articular as questões de ensino de física com com assuntos que você trabalha na temática de física e eu eu li hoje o artigo que você submeteu claro que não pode publicar ainda e como está bem escrito entendeu? assim muito bem delineado ali articulado e aí a gente vai ficar na torcida para em breve logo ser submetido tá? porque vai ser eu acho uma contribuição muito importante essa publicação tá? na revista E.E.N.C. E aí eu acho que vai você vai chegar mais essa discussão para mais professores então o quanto você está contribuindo aí com a formação né? de inicial e continuada dos professores tá certo? Então é isso eu parabenizo abraço a sua família aí em na Paraíba né? É o Lagoa Nova é isso? Cidade? Lagoa de Roça Lagoa de Roça um abraço para todos seus esposos tá bom? seus filhos também é isso e estou muito feliz aqui de ter poder ter aprendido bastante né? na sua na sua fala tá? Parabéns Obrigada Bom pessoal do YouTube agradecendo parabenizando assim como o Kleber física colocou aqui para a gente né? Então não tendo mais perguntas do YouTube e também virtude do horário eu quero agradecer a professora Nancy Meide pela belíssima apresentação um tema muito necessário a ser tratado não só por nós da física né? Mas a educação de um modo geral precisa tratar desse assunto de maneira urgente e dizer que a apresentação muito boa com diversos elementos que se fôssemos detalhar daria que até a noite até amanhã a gente estaria conversando aqui tranquilamente né? Então aqui é uma provocação um estímulo né? Para todos nós e como a gente costuma fazer a palavra final é sempre de quem apresenta agradecer também a presença do professor Cláudio aqui que é sempre muito importante com as contribuições e observações que traz aqui para nós então vou passar a palavra para a professora Francineide ficará sozinha aqui na tela eu e o professor Cláudio vamos sair e você tem a palavra final professora Francineide mais uma vez muitíssimo obrigado bom então eu parabenizo a iniciativa de vocês né? do André junto aí ao Polo 31 né? e ao Instituto né? do que ele trabalha no Maranhão ao FMA o Laboratório de Ensino de Ciências acho que mais ações como essa são necessárias né? são ações que a pandemia acabou acabou proporcionando né? de bom né? para nós esse acesso a ciência a palestras a essas temáticas sem precisar sair de casa né? todo mal sempre traz um bem então queria agradecer e parabenizar a iniciativa de vocês agradecer o professor Cláudio né? por ter estado aqui e parabenizar o professor Cláudio também né? que ganhou o prêmio de melhor tese da área de ensino acho que foi um ganho assim enorme eu fiquei muito feliz com essa premiação muito merecido acho que a área de ensino ganha muito né? com essas ações com a premiação como essa que o professor Cláudio teve e para que acho que a gente que é da física veja que não é só física é essencial é essencial saber física é essencial o conteúdo mas pensar como o aluno aprende como a gente vai fazer essas aulas e como isso vai ser incorporado na realidade daquele aluno é também muito importante porque principalmente quem como eu tem dificuldade de concentração se não for uma coisa que faça parte do meu entorno da minha realidade eu não me concentro eu imagino que existem muitos alunos assim como eu que se ele não conseguir ver algum objetivo importante para a humanidade naquilo que ele está estudando ele perde o interesse então é pensando nisso que eu quero continuar a pesquisar na área de ensino e fazer o máximo que eu puder para para colaborar com essas ações que trazem a realidade do aluno para dentro dos conteúdos para dentro da nossa sala de aula e acho que em tempos de ministério da educação do meio ambiente com as ações ou a falta das ações que nós estamos vendo eu acho que é um alerta ainda maior para a gente tentar incorporar dentro das nossas ações de ensino essa prática essa prática da educação ambiental não é só falar não é só o politicamente correto é o fazer a gente educa pelo exemplo e é isso muito obrigada mais uma vez e quem puder fique em casa um abraço a todos gente que estamos pôos